Olá pessoal, como vai? Tudo bom? Hoje eu vou mostrar os gengibres que eu tirei ontem Olha só como eles estão Passaram do ponto Eu plantei em final de julho E tirei agora, tirei ontem E olha como ficaram, né? Cheio de raízes, portanto eu não recomendo que se faça isso Eu acho que deveria ter Eu ter dado um prazo assim de uns seis meses Porque passou muito e eu pude aproveitar pouquíssimos Eu tirei alguns para uso Se bem que a gente pode usar assim também Mas acredito que ele fique muito picante Ele fica mais suave se a gente tirar antes Agora eu vou ter que plantar, né? Mas um pedacinho de gengibre que eu plantei Deu isso tudo aqui e já está valendo Mesmo que eu venha aproveitar poucos E agora eu vou tirar mais umzinho aqui Para ver como é que ele está aqui embaixo O outro estava bem maior e não cresceu quase Porque eu plantei tudo junto no mesmo balde Vamos ver como é que vai ficar? Como é que esse aqui está? Vamos ver Ah, está legal Ficou pouquinho porque também é pequeno Ele dá esses pendõezinhos Geralmente dá umas florzinhas aqui Deu pouco E já está com raiz Realmente ele passou também Acredito que o espaço é pequeno Então, pessoal, é isso A minha plantação de gengibre Já colhi Então, beijos, abraços Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus